Atenção São Paulo, uma falsa médica foi presa em Campinas, no interior de São Paulo. Simone Martins Ferreira, 44 anos de idade, formada em farmácia e que usava o CRM de uma dermatologista. Essa mulher foi indiciada por falsidade ideológica, estelionato e exercício ilegal da medicina. Ela não era médica e estava se comportando, se apresentando como tal. Além dos carimbos, a polícia apreendeu também receituários e outros equipamentos utilizados pela acusada. O curioso é que essa mulher tinha sido presa ano passado pelo mesmo motivo, mas foi solta depois de pagar fiança. Agora a prisão preventiva foi decretada. Simone Martins Ferreira, de 44 anos, é na verdade farmacêutica. Mas de acordo com as investigações, mesmo depois de ter sido presa e solta por pagar fiança, ela continuou utilizando o nome e o CRM de uma dermatologista do Rio de Janeiro para atender pacientes na região de Campinas. Simone Martins tinha empresa aberta e era encontrada principalmente em redes sociais. Mas ontem, ela foi presa em flagrante durante uma consulta a um idoso. Uma funcionária da unidade acabou necessitando de serviços de um médico para o pai acamado, ou seja, as mesmas circunstâncias em que ela rotineiramente estava dando preferência para atender. Uma policial civil a acompanhou e durante o atendimento ela notou a possibilidade de ser a falsa médica porque ela se portava de uma maneira não tão profissional e se apresentou aos familiares como se médica fosse e deu a sua qualificação. Ela manteve contato velado, evidentemente, com a equipe que já estava acompanhando, que acabou reconhecendo que era de fato o alvo das investigações, solicitaram apoio e se deslocaram até a residência e efetuaram a prisão em flagrante dela. Simone Martins tinha empresa aberta e cobrava cerca de 350 reais por uma consulta. Com a falsa médica foram apreendidos alimentos suplementares, seringas, um eletrocardiograma e essa credencial da Federação Paulista de Futebol, que pode ser falsa e que era utilizada por ela para atuar em eventos esportivos. Ela estava em posse de receituários, inclusive receituários de medicação controlada, formulários para preencher, clinicar e prescrever medicação e exames, o carimbo com o CRM, o nome dessa médica do Rio de Janeiro, inclusive chegou a prescrever medicação e exames a esse paciente na data de ontem, carimbando e assinando. Simone Ferreira Martins utilizava o nome da médica dermatologista Simone Neves de Abreu Salles, que tem um extenso currículo na área médica e é professora da Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. A verdadeira médica já estava sofrendo sindicância administrativa do Conselho de Classe. Já a falsa médica foi presa em agosto do ano passado por exercer de forma ilegal a profissão. Simone Martins pagou fiança e voltou a praticar o crime. Para os delegados que estão à frente da investigação, é possível que a falsa médica já atuava por meses ou até anos na região de Campinas. Também informações a respeito de outros atendimentos que ela havia prestado aqui na cidade, inclusive a informação de que ela havia sido presa em flagrante em agosto de 2022 pelas mesmas práticas. Depois da audiência de custódia, foi decretada a prisão preventiva da mulher. Além de responder pelo crime de exercício ilegal da profissão, Simone Martins vai responder por estelionato e falsidade ideológica. A polícia acredita que novas vítimas reconheçam a mulher e procurem a Delegacia de Investigações Gerais de Campinas. Essas vítimas que tiveram atendimento ou passaram por atendimento com essa falsa médica e a identificarem como tal, que procuram uma nova avaliação de realmente de um médico credenciado e devidamente autorizado. Isso pode acarretar, não sendo feito isso, um problema de saúde, porque ela prescrevia medicamento, exames, sem qualquer capacidade ou qualidade para tal. O risco das pessoas se consultarem achando que era médica nem era. Agora, aquela coisa, a pessoa que quer fazer o mal feito, aqui no Brasil, de certa maneira, ela se sente autorizada a fazer. Porque um ano atrás ela é presa, pelo mesmo motivo, paga a fiança e é solta, aí não aconteceu muita coisa, logo foi solta, se brincar o processo nem andou. Aí a pessoa que quer continuar vivendo no errado, ela pensa, ah, vou fazer de novo, não dá nada, se der pouca coisa. Agora, a prisão preventiva foi decretada. Na justiça funciona assim, prisão preventiva é quando o juiz entende que a pessoa ou tem possibilidade de coagir testemunha, ou de destruir provas, ou atrapalhar a investigação, fica lá até que se entenda que ela não impõe mais nenhum risco, nem para a sociedade, né, diretamente, nem para a investigação que está sendo feita. Ainda sobre saúde, um homem foi preso por vender saúde e violência, né, e segurança pública. Porque esse homem foi preso por vender atestado médico falso e uma série de outros documentos. Sabe como é que a polícia encontrou esse rapaz? Através de um anúncio que o próprio bandido fazia na internet. Anúncio vendo atestado, o suspeito foi preso depois de negociar mais uma venda. Acontece que do outro lado não tinha um comprador, na verdade tinha um policial que já estava ali trabalhando e investigando esse suspeito fazia alguns dias. Cada atestado custava de 20 a 30 reais em média. E aí quando ele foi entregar a compra, acabou preso. Mas além dos atestados, com ele também foram encontrados vários carimbos, registros de médicos de várias especialidades, não era o único produto que esse criminoso comercializava, porque tinha também carteira de estudante, teste de gravidez e tudo mais que você quiser encontrar. Certificado de conclusão do ensino médio, receita para medicamento de uso controlado, resultado de exame toxicológico e até remédio para aborto. Ele foi preso, autuado por falsidade ideológica, caso registrado em Natal, no Rio Grande do Norte. A gente vai ouvir agora o que ele disse. É a primeira vez que é preso, Rodolfo? É.